O Obstetra Edson Borges, coordenador da Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte, falou numa entrevista exclusiva à SGTV sobre a situação obstétrica atual e seus impactos sobre a vida da mãe e do bebê. Edson Borges contou à SGTV um pouco da experiência do Hospital Sofia Feldman com o atendimento humanizado no parto. A entrevista foi concedida ao repórter Marçal Conde, em Belo Horizonte. Dr. Edson, qual é a realidade obstétrica de hoje? Bom, a realidade obstétrica de hoje no Brasil é que nós temos um modelo, um modelo caracterizado pela... São três, pelo menos três elementos centrais. É um modelo caracterizado por parto no hospital, assistido por médico e com alto índice de intervenção. Então, esse é um modelo hegemônico, não só no Brasil, mas praticamente no mundo inteiro. E uma questão importante no Brasil hoje é que esse modelo, ele já vem sendo questionado desde a década de 80 e atualmente existe um movimento muito forte de mudança. Então, nós podemos dizer que esse modelo, ele encontra-se numa fase de questionamento e transição. Desde 2011, que o Ministério da Saúde do Brasil lançou um programa que chama-se Rede Segonha e uma das características, um dos objetivos principais da Rede Segonha é mudar o modelo. Espera-se que com essa mudança nós melhoremos os nossos índices de mortalidade materna e mortalidade neonatal. Além de melhorar, aumentar a satisfação das mulheres com a qualidade da assistência. Porque esse modelo, além dessas características, ele ainda tem um problema muito sério. É um modelo que deve se reconhecer, ele foi importante para a redução da mortalidade materna, que no começo do século era muito alta, mas até a partir de um certo momento, esse modelo foi se esgotando, ele não conseguiu avançar mais. Então, no Brasil, nós temos, esse modelo apresenta vários e sérios problemas de qualidade. Quais são os motivos pelos quais temos taxas tão altas de cesárea cesariana no Brasil? Pois é, essas taxas muito altas de cesariana, elas têm várias explicações e várias causas. Desde a forma de organização da assistência ao parto, e aí essa forma muito centrada no médico, no médico do ponto de vista individual, então, a assistência, ela não é o trabalho de uma equipe, geralmente ela é o trabalho de um médico, particularmente no setor privado. Esse médico, ele está vinculado, essa paciente, essa grávida fica vinculada a esse médico, e por questões da organização do processo de trabalho do médico, e das instituições, isso muitas vezes leva à prática da cesariana. Claro que tem outras explicações também, uma explicação muito importante, ela refere-se com a própria expertise do médico obstetra na assistência ao parto. Por quê? Desde a década de 90, aliás, desde a década de 80, mas particularmente na década de 90, aumentou de maneira muito acentuada o índice de cesariana. Hoje nós temos 55% de cesariana no Brasil. Ora, quanto mais cesariana se faz, menos os próprios profissionais que assistem parto dominam a técnica de assistir parto. Então, nós temos um círculo vicioso. Faz-se muita cesariana, aprende-se menos a assistir o parto normal, e quanto menos aprende-se, mais cesariana vai ser feita. Então, acho que essas são as duas explicações principais, é claro que existem outras também, mas, a princípio, essas são as mais importantes. O impacto dessas taxas altíssimas de cesariana sobre a mortalidade materna e o neonatal? O índice alto de cesariana no Brasil, sem dúvida, é um componente, explica um pouco do alto índice de cesariana, do alto índice de mortalidade materna no Brasil. A maioria das pessoas não sabem, mas no Brasil, a cada 100 mil nascimentos, morrem 60 mulheres. A cada 10 mil nascimentos, são 6 óbitos maternos. Isso em geral, mas tem estados e tem localidades que esse índice é ainda maior. Isso, muitas vezes, implica um óbito materno a cada mil nascimentos. Nos países desenvolvidos, esse índice é da ordem de menos de 10 óbitos a cada 100 mil nascimentos. Então, o Brasil tem, realmente, um problema, um déficit de assistência que leva à mortalidade materna. Bem, como que a cesariana contribui para a permanência desse índice? A cesariana, no longo prazo, ela está associada a várias... aumenta o risco de complicações, tanto no curto prazo, quanto no longo prazo. No longo prazo, uma das consequências mais debatidas e conhecidas hoje é o problema das patologias placentárias, que elas estão relacionadas com o maior risco de hemorragia e óbito, em consequência, à hemorragia. Isso do lado materno. Do lado do feto e neonatal, a cesariana eletiva, ela tem contribuído para um índice muito alto de prematuridade iatrogênica. As cesarianas agendadas, muitas vezes, são realizadas antes que a mulher atinja o termo, aquilo que a gente chama de nove meses completos. E isso leva à prematuridade. Essas prematuridades, às vezes, elas não são percebidas, porque, às vezes, elas cursam com problemas menores, mas é inegável que, isso está muito claro na literatura, que aumenta o risco de um bebê ser internado em um CTI, inclusive por condições graves, levando até a uma intubação. Então, sem dúvida, a cesariana contribui para tanto morte quanto complicações maternas e fetais. Quais são os impactos dessas taxas sobre a saúde da mãe e do bebê em médio e longo prazo? Bom, no longo prazo, a cesariana está associada com problemas também para esse bebê e, posteriormente, adulto. A cesariana foi associada com risco maior de obesidade, de problemas, doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doenças alérgicas e, hoje, tem se questionado até problemas como autismo, isso para o bebê. A cesariana é um fator de risco para a continuidade do aleitamento. As mulheres que têm cesariana têm um risco maior de interromper prematuramente o aleitamento materno com todas as consequências que isso tem para o bebê. E tem mais dificuldade para o processo de amamentação, não é isso? Sim, com certeza. Tanto por questões relacionadas com a cirurgia, com dor, com posicionamento após a cesariana, quanto por mecanismos hormonais também. A cesariana, principalmente, se a mulher não entrou em trabalho de parto, o perfil hormonal é totalmente diferente. Isso tem consequências sobre a descida do leite e o início da lactação. Na tarde, o próximo vídeo. Sandro Música 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 Música